E aí galera, tudo bem? Ó, comecei na tela errada. Tudo bem? Meu nome é João, faço parte da equipe Tenha Metas. Sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer uma análise de como foi o dia hoje. Eu não sei com vocês, hoje o Profit deu muito problema aqui. A gente não... Eu não operei uma vez, nenhum momento eu não operei. Eu tô fazendo só um estudo agora que eu fiz de oportunidades que teve. Então, tipo, é o jeito que eu faço pra estudar. Mas hoje eu não consegui operar, o Profit deu bastante pau. Deu... Perdão, deu bastante problema. E o Júlio teve um problema com o Profit chato. Deu problema de dinheiro. Deu... Tipo, tá tentando entrar em contato. Infelizmente, eu não sei porque essas procuruições acontecem. Porque já é tão difícil operar. E tipo, a gente treina tanto pra isso. A gente ainda, às vezes, tipo, quando consegue começar a ganhar dinheiro às vezes ainda vem a plataforma dar esses problemas. Fica uma lição muito boa. É uma lição muito boa ainda que a gente pegou com o Júlio. Tenha contato da corretora. Tenha acesso ao chat. Saiba pra quem pesquisar. Saiba procurar. E, galera, salva tudo na tela. Não, aconteceu alguma coisa aqui que a minha plataforma fez. Tira foto. Salva. Deixa isso salvo. Porque se um dia vier dar problema e isso não corrigir no dia de amanhã, a corretora vai acusar você que você tem isso. E você precisa de uma defesa contra. A sua defesa é essas coisas que você tem que ter. Tenha isso. Salva, galera. É muito importante. Toma muito cuidado com o Profit. Hoje a gente tomou na cara. O Júlio teve um problema com isso. Eu já tive problema com isso no passado. Eu lembro que foi o dia que eu saí da Easy Invest. Só que como era uma quantia muito pequena, eu relevei. Falei assim, meu, que se dane também. E parei de operar com eles. Troquei de corretora pra operar. Então, tipo assim, toma muito cuidado. Eu mesmo, eu com a tela gravando, com coisas, eu não consegui. E eles começaram a dar tanto problema. E como a quantia de dinheiro era pouca, se for ver. Tipo, era duzentos e poucos reais. Falei, não, quer saber? Não é pouco. É muito dinheiro, galera. Duzentos reais é muito pouco. É que eu fiquei meses. Aí, o preço do advogado, eu falei, não, quer saber? Eu vou aceitar isso. Vou charger da corretora. Vou fazer diferente. Tipo, hoje eu tenho Easy Invest só porque eu já tinha meus fundos imobiliários lá. Eu não opero mais nela. Eu só compro vendo fundo imobiliário. Porque é isento. Mas, tipo assim, eu acho que toda plataforma tem isso. Toma cuidado. É uma porcaria. É, tenha, tipo, tenha seus métodos de segurança. Toma muito cuidado, galera. Tenha sempre seu método de segurança. Se der algum problema, grava. Liga. Tenha o contato dela em mãos. Tipo assim, é muito importante. Vou fazer uma análise do índice do dólar. Não é nem uma recomendação. Tipo assim, cuidado. Eu opero com muita responsabilidade, galera. Isso daqui não é brincadeira. Tem que ser levado a sério. Estuda na conta demo. E bora lá. Faz uma análise de como foi hoje. Os dois tiveram alto hoje. Realmente o gapzinho que abriu hoje. Foi a análise que eu fiz cedo. De manhã eu fiz dois pontos de entrada. No gráfico diário. Verde de entrada de compra. Vermelho de venda. Tocou nos dois. Foram marcações certinhas. Mostrou que o mercado, teoricamente, está lateralizado. Porque não conseguiu sair dessa tendência. Ele não conseguiu armar nem compra nem venda. Olhando no gráfico maior. Ou seja, está um pouco lateralizado. No macro dei. Mas no micro dei teve bastante oportunidade. Nem tanta oportunidade assim. Mas deu para fazer umas operações. Ele subiu bem. Ele saiu do fundo da marcação que eu fiz. Vermelho exatamente. Eu não mexo nas linhas. É só olhar no vídeo de manhã. Essas marcações que eu faço são sérias. São boas. Entra no vídeo de manhã e confere. Que vocês vão ver que eu estou marcando muito bem de manhã. Tem dado muito bom. Uma vez que você tem os pontos. Exatos. Tipo, alvo aqui. Você usa as médias. Para análise de entrada junto com os candles. Que é assim que eu opero. Tipo assim. É assim que eu estudo todos os dias. Marca, marcações. Olha. Eu sei que aqui é um ponto forte no diário. Aqui é um ponto forte de compra, venda. Aqui o preço vai brigar. Então, de um ponto a outro. Eu tento entrar. Porque é onde os bancos ficam brigando. E realmente deu certo. Mas, tipo, hoje no índice deu muito bom. No dólar deu umas violinadas braba. Tipo assim. Deu stop. Aí, por muita sorte. Hoje eu não operei. Tipo, às vezes. Não. A sorte vem para quem estuda. Para quem merece. Mas tem que ter sorte. Hoje eu não operei por causa do profit. Olha que ele começou a dar pau. O Júlio falou assim. Cara, deu um problema aqui no carro. Aí o meu não parava de ficar conectando. Parei na hora. Falei assim. Não, vamos deixar isso daqui quieto. Joguei na conta demo. Porque eu não queria ter esse tipo de problema. Não tive problema na conta demo. Não operei. E no dólar fui estopado. Tipo, teve várias operações de stop. Difícil. Tipo, é complicado. Tipo, querendo ou não. Faz parte. Tipo, como vinha de vários dias de gain. Teria loss. Como hoje eu não fiz nada. Foi um loss. Na verdade, para mim, acaba sendo um gain. O índice estava assim. Teve chance. Aqui foi a primeira. Vou mostrar do D5. Tipo, isso daqui indicou que a força compradora não ia deixar passar dessa linha. Realmente não deixou. E aqui em cima, depois de um candle desse, indicou que a força vendedora também ia segurar. E segurou. Vamos olhar M5. Que é o gráfico que a gente mais opera. M5 e M15. Ele abriu com o gapzinho. Que foi falado que ele ia abrir. Tipo assim, não quer dizer que se lá está em alta, aqui vai estar em alta. Ajuda você ter um norte do gap. Tipo assim, lá estava na hora, perto da abertura do mercado. Estava com o gapzinho. Embora hoje foi feriado nos Estados Unidos. Isso fluencia também. Mas estava com o gapzinho. De alta. Tava com o mercado um pouco em alta. Provavelmente aqui também estava em alta. Foi em alta. Deu certo. Serve de base de análise. Tipo assim, está no topo de uma coisa. Provavelmente ele chega e desce. Pode ser, mas eu não opero isso. Operamos no rompimento de M5. O trade é sempre lembrando que esse é o primeiro rompimento que a gente faz. Não sei. Eu vi em vários lugares. Muita gente fala. Não sei. Estou testando porque eu achei interessante. Tem dado bastante gain. Não é nenhuma recomendação de compra ou venda. Mas aparentemente tem dado bem. É o rompimento para baixo venda. Para cima compra. De M5 é um trade de 1 para 1. Tem stop de 10? Gain de 10. Tem stop de 150 pontos no índice? Ganha de 150 pontos. Tipo assim, é esse tipo de tradezinho. Ah, mas chegou no 150 eu empurrei. Tudo bem. Mas não é... Aí já vai do teu gerenciamento de risco. Se você age... Não tem mais a ver com isso. Cada um toma essa decisão por conta própria. Uma coisa muito importante. Pode ter mil caras falando. Meu, quem clica no compra e venda é você. Toma cuidado. O pede com a sua estabilidade. É seu dinheiro. Não é dos outros. Teve o rompimento de M5. Deu bom. A gente está fazendo teste todos os dias. Tem dado bom. Vamos continuar fazendo teste. Teve dia que deu o rosa já. Não se iluda. Não é só entrar com mão cheia não. Inclusive é uma entrada de mão pequena. Para te dar uma gordura durante o dia. Tipo assim. Ah, eu fiz a primeira entrada. Com um contrato. E ganhei 30, 40 reais. Pô, você já ganhou um stop a mais. Tipo, você tem a oportunidade de fazer mais dinheiro. Ou colocar um stop maior. É uma chance que tem dado bom. Tipo, a gente está fazendo todos os dias. Continua seguindo o canal. Inclusive, se inscreva. Curta. Compartilha. Se você está gostando das análises. Dê seu feedback. É importante para mim. Aqui teve... Aqui uma vez que você vê que ele conseguiu entrar na tendência. Todas as médias viram para cima. Estava em tendência. Corrigiu na média de 9. Entra no rompimento dela. Deu bom. Mas a primeira linha deu muito bom. Eu não vi que hora que rompeu. Tenho que olhar aqui certinho. Talvez você chegasse perto do stop. Porque rompeu uma de 50. Mas se você fez o stop técnico. Deu bom. Foi o primeiro win. Que deu assim no setup do Larry Williams. Subiu a 9.2. Acho que esse daqui. 9.3. Que ele fez o comento. Cortou. Depois você só conduz com a de 9. Você não entra de novo. O que é conduzir com a de 9? Está subindo. Ah, tá, tá, tá. Você deixou a tua entrada aqui. Vamos fazer um quadradinho. Você entrou exatamente aqui. Aí ele vai subindo, subindo. Ó, tocou na de 9. Não tocou aqui? Você sobe o teu stop para cá. Vai esperando tal, tal. Tocou na de 9 nessa região. Subiu de novo? Coloca o stop para cá. Felizmente hoje... Isso é um bom exemplo, galera. De vocês entenderem como que isso funciona. Dá loss? Dá. Mas o teu loss nunca vai ser de 700 pontos. Porque é isso. A não ser que você opere M15, M30, 60. Mas tipo assim. Ah, mas dá loss. Às vezes dá. Tá, mas se você conduz pela média de 9 hoje e segura. Rompimento, tocou na de 9. Armou o setup. 9.2, 9.3. Eu não lembro agora qual que é. 9.1 é inversão. Acho que essa é o coisa. Eu não lembro. Mas na verdade eu deveria falar certinho. Se você quiser saber mais, eu posso depois. Eu faço certinho. Tipo assim. O que é conduzir com a média de 9? Tocou na de 9? Tocou. Coloca. Se romper a de 9 para baixo nesse ponto, pode indicar reversão. Subiu. Subiu. Meu, você foi subindo o stop. Tipo, olha o stop de hoje. Você foi subindo, 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 subindo. Você chegou nessa região. A hora que ele tocou nessa região, você colocou teu stop aqui. Se você não saiu antes. Porque você teve a oportunidade de fazer 1.800 pontos, galera. Numa compra, não teve uma correção. 1.800 pontos. Com certeza é a meta. É a minha meta semanal. Tipo assim. Se você faz isso num dia. E você fala. Meu, tô feliz. Não vou mais operar durante essa semana. Tipo assim. É uma opção. Tipo que sua meta semanal foi batida num trade sem risco. Com um stop de aproximadamente 260 pontos. Tipo, meu. Olha a oportunidade que você teve. Não corrigiu. Tipo assim. Segue o gerenciamento. Tem tipo assim. Ah, mas eu tomei um dia de loss. Hoje eu tomei outro. Estuda um pouquinho. Espera a oportunidade e vem. Isso que você tá vendo aqui. Ah, hoje foi sorte. Meu. Hoje foi. Porque realmente conduziu muito bem. Nem tocou na de 20. Ah, mas isso nunca acontece. Acontece. Acontece várias vezes ao dia. Na semana. Acontece. Tenha paciência de esperar isso daqui. Qual que foi a que eu tinha marcado aqui? Teve um pullback na média de... Ela fez. Foi a outra entrada que teve. Se você tivesse perdido a primeira entrada. Na verdade foi a mesma coisa. Ela corrigiu pra de 9. E armou de novo o rompimento. É o mesmo setup que a gente teve aqui embaixo. Mas eu não compro. Porque eu ainda estaria nele. Você vê que ele fez exatamente a mesma marcação. Comprou aqui. O mercado foi subindo. Respeitou. Comprou aqui de novo. Exatamente a mesma entrada. Dava pra ter feito mais ou menos... Chegou a 700. Chegou a... É difícil sair no topo. A não ser... Ah, você pode fazer fibonacci na realidade, né? Com a projeção de fibonacci você sai no topo, hein, galera? Projeção de fibonacci é top, ó. Você pegou daqui e fez a primeira reversão. Aqui. Vocês vão ficar admirados com a projeção de fibonacci, ó. 100 eu não tinha feito ainda. Foi o primeiro stop dela foi aqui. A gente pega a linha de 61 e sobe pra de 100. Olha como que essa porcaria respeita pra caramba. Respeitou a... Rompeu o primeiro alvo? Rompeu. Vamos subir pro alvo de 50. Olha isso daqui, cara. Tipo, olha como que a linha de... Elas vão cravando. Rompeu o gráfico da 100? Vamos subir pra de 38. Aí também realmente já não subiu mais porque já tinha essa linha. O fibonacci auxilia com alvos. Mas o alvo de verdade era a linha verde e vermelho. Coloquei de manhã. São oportunidades reais. Meu, se rompesse pra baixo era a venda. Se o seu operacional bate, pô. Se não desceu pra baixo, pode indicar que ela vai buscar outra linha. E buscou. Tipo assim, são marcações que eu passei de manhã. São... Tá respeitando. Convido vocês a entrar todos os dias. A partir daqui eu não tinha mais operado. Teve uma oportunidade aqui depois do almoço. Eu não operei, galera. Tipo, de manhã eu já parei de operar por causa dos problemas. Essa oportunidade que teve. Olhando o gráfico pronto, é mais fácil de ver. Porque, tipo assim, era depois das três. Eu não sei se na hora teria entrado. Porque tava com muito pavio. Sem pouco volume financeiro. Tinha linha aqui atrás pra ele respeitar. Se você pegar, ó. Ele tinha umas linhas aqui atrás pra respeitar. E de repente ele rompeu. Eu não sei se é alguma notícia. Se é algum índice. Deu uma porrada, alguma coisa. Mas ele desceu legal. Eu não consegui ver. Tipo, isso daqui caracteriza uma venda legal. Ó, topo de Bollinger. Indica muito que a força vendedora ia bater forte. É uma entrada legal. Eu já falei pra vocês. É um setup que eu uso pra caramba. É muito bom isso daqui. Indica uma venda mesmo e desceu. Mas, tipo, vender assim no topo com gráfico parado é mais fácil de ver. Não foi o que a gente teve hoje. No Dollar War foi um dia... Ele desceu, mas conseguiu subir também. Tipo, geralmente é mais inverso proporcional. Mas hoje não foi. Teve o coisa do rompimento do candle de M5. Eu deixei, eu escrevi aqui. Exatamente. Eu não entrei. Tipo, foi o rompimento de M5. É o que eu falo. Não tem achismo. Rompeu de M5. Entra a favor do rompimento. Deu a entrada. Ele chegou a dar 5 pontos. Que era gain de 1 pra 1. Mas, tipo assim, eu não teria entrado se não fosse na conta demo. Escreviu a gain. Mas foi estranho. Só entrei porque era na conta demo. Na real, não sei, não. Porque, tipo assim, ele fez muito pavio. Era difícil você imaginar que ele ia conseguir romper. E rompeu. Mas, tipo, foi uma entrada bem estranha. Mas o setup fala que é rompimento de M5. Entra a trade de 1 pra 1 pra dar uma gordurinha. E deu bom. Tipo, ele deu bom. Mas é que o stop dele era absurdo. Provavelmente eu não teria entrado. Eu teria feito 1 pra 1. Não sei se chegou a fazer uma correçãozinha. Tipo assim, como eu não vi. Tipo assim, eu entrei porque era na demo. Lembro que não é uma recomendação. Aqui foi o primeiro loss que eu não estava. Eu não peguei. Eu estava na conta demo. É aquele loss que você fala assim. Caramba. Tipo, que porcaria. Pullback M5 e M15. Ele indicou compra. Tinha ali a verde indicando compra. Fez o pullback. Dá para você ter entrado e comprado. Ou no rompimento ou aqui. Teve a oportunidade de fazer os pontos. Se você não fez, ele devolveu tudo. Infelizmente, tem disso. Foi um falso rompimento. Devolveu totalmente. Zerou todas as linhas. Estava com tudo apontado para cima. Volume financeiro crescente. O candle que indicava a reversão estava com volume decrescente. Ou seja, indicava um pullback pesado aqui. E ele derreteu. Tipo assim, foi totalmente contra. Loss. Tem que estopar. Aceito o loss porque a oportunidade vem depois. Por exemplo, mesmo aqui nessa venda. Foi de novo a mesma coisa. Caracterizou uma venda. Esperei o pullback na linha. Fez o pullback. Estopou. Estopou por pouco ainda. A não ser que você deixasse no 20. Mas não é o meu profissional. Depois que ele fez o rompimento. Estopou. Subiu mais um pouquinho. E armou de novo mesmo. O mesmo sinal de venda. E teve a oportunidade de fazer 20 e poucos pontos. Ou seja, se você tem. Mas eu não estaria operando por quê? Um loss. Dois. Tipo aqui, meu. Dois loss do dólar. Já acabou. Eu não opero mais. É isso que tem que trabalhar a cabeça. Caramba! Mas se eu tivesse entrado agora. Eu teria recuperado 10, 10, 25. Eu ainda teria sobrado talvez. Dois a três pontos. Tim, é. Você teria. Em vez de sair perdendo. Com 100, 100 e poucos reais. Você teria feito lucro ainda. E teria sobrado dinheiro. Ah, mas é tipo. Meu. O meu operacional não me deixa errar tanto no dólar. Se você tem. Não. Eu posso errar cinco vezes no dólar. Meu. Parabéns. Tipo. Se você tem condição de fazer isso. É uma oportunidade. Depois ele deu mais algumas oportunidades de compra. Mas o volume estava muito, muito baixo. É difícil operar com volume baixo assim. Não. Não teve operação para mim. Isso que eu vi no dólar. Galera. Estopado. Felizmente. Eu estava na conta demo. Não perdi nada hoje. Totalmente no zero a zero. Infelizmente o Júlio teve problema. Deixou nós tudo com cagaço. Por causa disso daí que ele teve. Porque foi. Sacaneou ele mesmo. Fez compra. Venda. Tipo. Comprou não sei quantas ações ao mesmo tempo. Tipo. E vendeu no mesmo tempo. Em outros papéis. E horário. E tipo. Totalmente impossível. Só se você tivesse 35 mãos operando. É óbvio que é erro de plataforma. Mas até resolver isso. Dá dor de cabeça. Foi uma pena tudo isso que aconteceu. Galera. Isso que a gente vai falar hoje do índice do dólar. É isso. A gente está com a nossa lojinha funcionando. Dá uma olhada depois. Tem no link. Agradeço a presença de todos. Amanhã de manhã faça as marcações cedinho. Muito obrigado. Parabéns para quem conseguiu ganho hoje. Quem teve loss. Só ficar de olho no gerenciamento. Obrigado galera. E amanhã a gente volta aí. Beleza? Boa noite. Bom trades. Bom descanso para todo mundo. Até amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã.